Muito bem, nós da TV SBR de Gustas, estamos aqui na cidade de Limoeiro para entrevistar o vereador Arimatea. Ele que é uma das maiores autoridades políticas aqui nesta cidade. Estamos aqui para falar com ele justamente sobre um bloco que é muito tradicional aqui em Limoeiro, o qual ele é o líder, né? A panela do Netinho, a panelada do Netinho é o bloco muito tradicional aqui do Limoeiro Norte. Vereador, como que é a tradição deste bloco aqui no Carnaval do Limoeiro Norte? A tradição do bloco panelada do Netinho foi o motivo, nós tínhamos formado a buchada de Adélia, que é um bloco também muito importante que vem trazendo a população a se unir a Limoeiro, né? Naquele momento, praticamente, tradição das músicas tradicionais, como o Netinho. Aí surgiu também porque o Netinho era da mesma época da Adélia. O Netinho viria a panelada num local chamado Carnalbinha, aqui no bairro dos Altretos, Antigo Roçado. Então, aí eu levei a ideia para os colegas da buchada e eles, naquele momento, eles aceitaram a colocação da panelada, né? Então, nós colocamos, está sendo dois anos parceiros, nós juntos, e depois do crescimento também da buchada e da panelada juntos, mas eles resolveram a panelada, mas até agora está na hora da gente se separar. Aí, como todo casal, briga, né? Mas não foi uma briga, foi só um acordo, uma brigazinha de acordo. Então, nós fizemos um acordo da panelada sair na sexta, e no último dia do Carnaval, a panelada vai sair, no primeiro dia do Carnaval, a panelada vai sair no primeiro de março, que é o primeiro dia do Carnaval. Também, nós fazemos aquela, a levantar, praticamente, o astral daquelas pessoas que estavam praticamente desiludidas com aquela coisa, né? E, com certeza, nós fizemos por onde acontecer. Então, a panelada está um sucesso, nós colocamos já, o primeiro foi o Netinho, né? Que era o primeiro Netinho da panelada, o primeiro do Neto. Aí veio o primeiro do Neto, que foi o Velho Negra. E o terceiro do Neto, que foi a Dama do Vermelho. E hoje, que é um ex-radialista, né? Que é o novo, que foi o primeiro do Carnaval, que foi o primeiro do Porto, né? É o mesmo, exatamente, o Mediano. Então, hoje ele vai ser homenageado também, saindo aqui dessa praça, que é uma praça tradicional, aqui, numa época já do ex-prefeito de Careca, que vem passando por outra liderança. Eles fizeram uma preagem, ou eles fizeram uma preagem. E nós estamos aguardando também que o novo prefeito agora também faça uma preagem, porque essa praça fica cada vez mais bonita, mais potente, né? De lá desses comerciantes que tem aqui, nessa praça, que é no São Cristóvão, tem São Chico e o Armininho, mais outros que tem aqui, que faz engrandecer. E a panelada cada vez engrandece, cada vez mais. Nós temos o quê? Hoje vai sair, continuar os idosos saindo junto conosco, e também as fantasias, as pessoas que têm a fantasia. E no sábado, que é o primeiro dia de Carnaval, vai ter um prêmio de R$ 2.000, para quem for a melhor fantasia, pode ser qualquer outro município, vizinho, para quem for a melhor fantasia, e que seja atração normalmente naquele instante. Então, vai ter um prêmio dividido para o primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, R$ 2.000 vai ser dividido nessas três categorias, para que façam, para que tanto sejam mais contempladas as pessoas, para trazer os seus benefícios para a praça, no caso das fantasias, como também os homenageados do dia, né? No caso, vai ser no último dia, a gente tem o Sarai. Então, vai ter um ex-vereador, que trouxe a primeira linha de telefone, que está ali no meio do norte, e que também vai ser homenageado no sábado de Carnaval. Quer dizer que vocês envolvem um bloco de amigos, na verdade, uma tradição, de só juntar amigos, acrescentar cada vez mais nesse bloco, amigos tradicionais da cidade do meio do norte. E, vereador, já que você está falando, a gente está vendo o crescimento, o desenvolvimento e o acréscimo a cada ano desse bloco tão tradicional. Quais são as ações do vereador de Matéia para 2022? O vereador de Matéia tem uma expectativa muito grande de crescimento pela nossa cidade. Quando eu busco trazer o melhor para poder gerar, tanto na parte de cultura, tenha mais desenvolvimento. porque a gente sabe que cultura e turismo andam juntos, né? Então, traz desenvolvimento pela cidade. E também na área industrial, também, a gente vem lutando, já falando da indústria industrial, a gente vem lutando para que tenha uma nova indústria, uma indústria para o meio do norte, para manter, praticamente, tanto o cidadão ter o seu espaço no emprego, como também gerar novas expectativas de crescimento na nossa cidade. Então, isso aí, eu venho lutando, vou lutar cada vez mais projetos. Nós sabemos que é necessário, como o drenar das águas do meio do norte, para o saneamento básico, que, às vezes, não gera voto nem para vereador nem para prefeito, mas que a necessidade da cidade só cresce e limpa, só cresce e fica limpa. Se tiver esses obstáculos, eu também já entrei com os requerimentos para isso que a gente consegue. Também, em referimento para novos hospitais, eu pedi até diretamente o Ciro Gomes, que esteve aqui, o Secretário de Saúde, e ele assinou a segunda via, juntamente eu e a vereadora Anjinha. Nós tivemos a oportunidade, naquele momento, de entregar na mão dele e ele se comprometeu em rever o requerimento e lutar para que o Moeiro conquistasse. Nós estamos lutando para que o Moeiro conquiste esse benefício que é um hospital geral para o nosso Vale de Jaguaribe e que tenha um setor promodial, que tenha um setor no UTI, que tenha um período para o Moeiro. Isso aí, nós pedimos tudo incluído nesse próprio ofício que nós fizemos para ele, e o próprio requerimento direcionado ao Secretário de Saúde, que tem uma ligação muito grande, tanto familiar como também no governo do Ciro Gomes. Espero que ele veja com carinho e que atenda a nossa situação. E também, nós conseguimos aqui, graças a Deus, também junto com a vereadora Anjinha, nós chegamos ao Alves de Santo, nós pegamos a presença do governador e pedimos a ele a continuidade da Escópolis, que estava totalmente abandonada, isolada, e ele, imediatamente, ele se propôs e imputasse a Ciclo de Pereteira, se a Ciclo de Pereteira não trocasse, ele trocaria uma licitação para chegar junto e dar continuidade nessa escola, igual, até se vocês quiserem filmar a escola lá em funcionamento, nós podemos até lá, daqui a pouco, né? Para você ver como está em um verdadeiro pico de funcionamento. Então, é isso que nós queremos, é engrandecer a nossa cidade e realizações que sejam complementadas, completas, que sejam atendidas. E aí, conversamos aqui com o vereador, essa grande liderança política da cidade de Limoeiro do Norte, que tem desenvolvido esse trabalho maravilhoso, que tem trazido êxito, crescimento, criando oportunidades para a juventude, geração de emprego, empreendimento, infraestrutura para Limoeiro do Norte. Vereador, você queira deixar as suas considerações finais? Com vontade, meu irmão. Mas eu só quero, primeiro, agradecer a Deus por esse momento de estar com vocês aqui, vocês são um verdadeiro paloar para trazer a transmissão, trazer para que o nosso vale cresça, né? Nós estamos, vocês são russando, nós estamos de moedança, mas eu trabalho constante, que vocês fazem também nas cidades vizinhas, e você pegou justamente o vereador que realmente gosta de trabalhar. Eu estou aqui para, na hora de precisar do vereador, estar aqui para atender, e às vezes a gente tem até para cobrar também para chegar às proximidades das cidades, como russas, né? Nós estamos precisando que russas, se cada vez se aproximar de Limoeiro, vai que a gente tenha uma avenida ligando Limoeiro a Flores, né? Então, até com o colega vereador de russas, às vezes eu já dei um, entrei em contato, o próprio Verbe também, falei com ele, para que desse apoio, para a gente que siga mais, cada vez a gente está ligando Limoeiro a russas, e com certeza, em sábado no futuro, a gente consiga. Muito bem, então a gente quer agradecer diretamente de Limoeiro do Norte, para a TVS, SBR de russas, vereador Arimatea, muito obrigado. Esse é o noticiário, a informação é com a notícia em cima da hora. Muito obrigado.